Galera, continuando aqui, então como a gente está sem o 1.6, a gente vai partir do 1.8, mas eu vou pedir para a galera falar do 1.6 também para você que tem interesse. A gente está aqui com o Lucas, ele é o proprietário desse aqui, ele é o 1.8. Lucas, o microfone é seu, pode falar da parte do carro original, como é que ele vem, tamanho de roda, cavalaria de motor, o que geralmente esse carro te dá de dor de cabeça, quais os pontos positivos dele também, economia, pode destrinchar o carro, cara. Bom, prazer, Lucas. Essa daqui já faz 4 anos, né, que está na minha família, eu peguei ela depois, meu pai que passou ela para mim, então para mim é muito importante esse carro aqui. Bem, ela é 1.8, 16 válvulas, cavalaria original é 132, continua, eu não mexi ainda em nada, 132 cavalos. Tá excelente. Ela não é literalmente 5-tech, né, por não ser 5 cilindros, ela é 4 cilindros. Então, assim, aqui, graças a Deus, assim, nunca me deu problema sério. O único problema até hoje que eu tive foi a questão do freio, que teve uma vez, teve uma vez que eu estava botando de Taguatinga, e aí o cilindro do Messi, ele, não sei o que deu nele, eu sei que aí não estava bombando, né, aí não estava freando. Então eu tive que voltar de Taguatinga, vou embora na Ceilândia, até na Ceilândia, reduzindo com marcha, né, freando o carro com a redução de marcha. Mas vim, graças a Deus. Também teve um outro, que foi o último agora, mas que foi, assim, eu já via, vendo o problema, mas não corri atrás de saber o que que era. Era justamente a questão do aquecimento, igual falamos anteriormente. Ela estava aquecendo, só que como eu só andava por aqui por dentro, nunca me esquenteava com isso, entendeu? Aí quando eu fui para a Águas Lindo, que já foi um pouquinho mais distante, aí eu fui tranquilo, cheguei lá, beleza. Quando eu estava voltando foi que ela veio a dar aquele problema da junta, né, queimou a junta e tal, mas já resolvi rapidão. E o problema foi por causa da válvula, a válvula temostática, ela travou. Eu não sabia e já fazia tempo, então, aquele erro meu, o meu erro de não ter ido já olhar, né, o problema. Lucas, esse carro, você ficou sabendo ou sabe se ele tem algum problema genérico, característico dessa versão 1.8 ou não? Não, até hoje, problema, assim, que seja, pô, toda 1.8. Não. Não, já estou com ele há quatro anos, né, quer dizer, quatro anos lá em casa. Comigo mesmo está há uns dois anos e meio, quando meu pai me passou. Lucas, deixa eu te perguntar, esse carro, ele vem com 15, original da Fiat? Rodas original dele, na verdade, é 15 mesmo, só que é nessa daqui, que é a versão SX, tanto ele vem com a roda de ferro com calota, quanto ele poderia vir com a roda, se não estou enganado, é a Pingo d'água. Eu queria até esse modelo que está aqui, entendeu? Aí você poderia escolher qual tipo de roda você queria. Era opcional que tinha na época, então. Aí também da SX, do modelo 1.8 tinha a LX também, que aí vem banco de couro, o banco traseiro, ele tem um encosto no meio, né, que desce, que é um apoio de braço, e também tem ela com airbag. Essa daqui, ela é mais simples SX, ela não tem airbag, nem banco de couro. E fora agora, a questão original do carro que a gente falou, tem alguma particularidade que você fez no seu carro? Bastante. Depois que eu peguei ele, eu mudei muitas coisas, né, assim mesmo de característica externa, né, só de aparência. Pessoal, a gente já estava se esquecendo aqui, o Wallace, né? Isso, o Wallace. O Wallace vai falar pra gente de um probleminha que geralmente acontece, não sempre, obviamente, mas geralmente acontece nessa versão do Maré que vocês estão acompanhando aí na 1.8. Wallace, é seu, mostra aqui pra gente. Valeu. Eu já tive, não um Maré 1.8, eu tive um Brava HGT, que é a mesma mecânica, o carro, a estrutura é a mesma, só muda a questão de lata, né? O Brava HGT e o Maré 1.8, eles têm uma particularidade que costuma dar problema no variador de fase. Então, quando dá a partida no carro, principalmente com ele frio, ele faz um barulho parecido, fica semelhante a carro a diesel. Né, esse variador de fase, ele vai no comando aqui de cima, que é o comando de escape, né? E aí ele fica em mau funcionamento e aí a pressão de óleo não passa a ser suficiente nele, não que o motor esteja com pressão baixa, mas nele ele passa a não ter a pressão necessária, então ele começa a fazer um barulho e fica batendo, parecendo motoadinha. Não é regra, tem carros aí que já tem uma quilometragem bem avançada e aí entra naquela questão que o Alex falou mais cedo, vai muito de dono, do cuidado que o carro teve e às vezes também, mesmo o dono tendo cuidado, trocando óleo na época certa, usando óleo bom, pode acontecer também, né? Mas assim, isso é uma coisa que geralmente acontece mais nos 1.8. Então é isso, esse é um detalhe importante que a gente, como a gente tá aqui pra poder destrinchar todas as versões, então esse é o único pepino que acontece geralmente na versão 1.8 dos Maréas, beleza? Só complementar uma coisa, embora aconteça esse problema, ele não é crítico de, por exemplo, o carro ficar parado, não funcionar. Ele funciona normalmente, só que o variador faz o barulho, então é mais a questão de barulho, o funcionamento do carro continua perfeito. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de baixar, porque tem que trocar o comando, né? Ou fazer um serviço específico nele, mas geralmente o pessoal troca o comando junto com o variador. E às vezes o pessoal tem o carro de dia a dia, continua usando, normal, só fica o barulho, um pouco feio. Quem gosta aí se incomoda bastante. Tá certo, né? Tá certo, então confira as imagens aí. Pera aí, o Alex, parece que quer falar alguma coisa. Eu vou falar uma coisa também, sim, sim. O Wallace, senão a gente vai acabar assustando todo mundo aí em relação ao Maré, né? O problema é o seguinte, gente, o carro ele é muito o dono, tá bom? Como o Alex disse, isso aí varia muito, troca de óleo, enfim, isso é um problema, a maioria das vezes é ocasionado até pelo uso incorreto, a manutenção incorreta do veículo, né? Então não é para assustar todo mundo. O Maré é um carro ótimo, excelente, depende do dono, manutenção em dia, troca de correia, troca de tensores, é muito importante isso, gente. Então, não é a questão, o carro é uma bomba, isso é uma bomba para quem não cuida, é uma bomba para a pessoa que compra o carro e não tem o conhecimento do carro. É uma bomba para o cara que quer ter o carro e não tem dinheiro para cuidar do carro. Isso aí é importante. Isso não vale só para o Maré, como para qualquer carro, gente, tá bom? Então hoje, a fama do Maré se fez muito pelos proprietários, tá? Falta de manutenção, gente, é o que causa o problema, tá? É a falta de manutenção, é isso que eu queria dar mais uma pincelada aí, tá bom? Com certeza, não só o Maré, mas como qualquer carro do planeta. Não tem dono, não tem carro também. Então fica com as imagens aí do 1.8, Maré, ó. Falou! Pessoal, para falar agora da versão 1.6 do Maré, o Wallace vai continuar aqui com a gente, dando todas as informações para vocês. Wallace, 1.6, rapidinho para a gente saber. Questão de qual é o motor dela, cavalaria, consumo e se ela tem algum problema crônico. Ah, o Maré 1.6, ele saiu, se eu não me engano, 2005 barra 2006 até 2007, quando encerrou a produção do Maré. Ele usa a motorização 1.6, 16 válvulas, que é a mesma do Palio, né? Então, assim, questão de manutenção, é mais acessível a questão de peça, de valor de peça, mais fácil de achar algumas peças também. Não tem muita coisa específica. A estrutura do Maré é com a mecânica do Palio, entendeu? Tem alguns outros modelos da Fiat que usam essa motorização também, 1.6, 16. As últimas versões, né? Então, tem ela também na Weekend, tem tanto sedã quanto Weekend. E aí saiu aquela série também Connect, que tem alguns, digamos assim, mimos, né? Tem questão a parte Connect toda ali, de atendimento de telefone, com sisteminha da Nokia, Bluetooth, entendeu? Algumas chegaram a sair com airbag e ABS também. É bem raro achar, mas tem algumas que saíram mais completinhas, então tem ABS e airbag. Tanto do motorista, algumas já tem também do passageiro, entendeu? Aí é acabamento diferenciado, um veludo diferente, que é bem confortável, né? Um carro bem voltado, assim, pra dia a dia, ele é espetacular. Só uma questão que você estava falando, eu estava pensando. No caso da Weekend, e até a versão normal mesmo, não fica muito pesado pro motor puxar? Isso não acaba tirando a vida útil do motor e aumentando o consumo, Wallace? Não, até que em questão do peso, né? Que essa motorização também é usada no Brava, que é um pouco menor e, se eu não me engano, 100, 150 quilos mais leve. Mas não chega a influenciar muito. Você não tem desempenho, lógico. Você sair com o carro, pelo peso e tudo, mas questão de vida útil do motor é tranquila. E consumo, assim, se for dentro de estrada, prejudica um pouco, mas não é nada. Tanto que, de todas as séries, ela é a mais econômica e ela, acredito, que passa na casa de uns 14 quilômetros, 13, 14, ela faz tranquilamente. Isso na cidade, né? Na estrada, se brincar, faz um pouquinho mais. Pessoal, então essa foi a versão 1.6 do Mareia. Beleza? Falou! Pessoal, agora aqui a gente está com uma versão 2.0 de 127 cavalos. Foi como a Fiat entregou, na época, essa versão pro mercado brasileiro. E o dono do carango está aqui, ele vai destrinchar essa versão do Mareia para você que tem interesse. Júnior, a palavra é toda sua, manda ver. Bom, vamos lá. Pois é, então, como foi dito, é um original, veio dessa versão SX 2.0, 127 cavalos. Isso, eu mantive ele com essa originalidade durante aí uns 5 anos, de 5 a 6 anos. Até porque ela já está comigo aí, já tem 8 anos e meio, né? Então, durante 5, 6 anos, ela manteve dessa forma. Chegou ao Brasil com essa versão, se não me engano, 142, né? E aqui, por questões de impostos, ela foi colocada para 127 cavalos, né? Hoje ela já foi feita algumas alterações, né? Hoje ela já não está dessa forma. Como ela chegou a ter 142, eu fiz as alterações para 142. E hoje ela está com um bloco de um completo, tem um parcial completo de um 160 cavalos aí 2.4. Com injeção permanece de 2.0. Então, é um carro que fica um pouco mais forte do que os originais 2.4, do que principalmente o 2.0. É um carro que não deixa a desejar em nada. Super confortável, responde bem, show de bola. Pessoal, a gente vai fazer agora algumas imagens aqui para vocês conferirem do carro do Júnior. Mais algum detalhe, Júnior, que você fez nele, fora as alterações de motor, interior, escapamentos? Chegou a fazer mais alguma coisa? Bom, se for falar de tudo que foi feito, esse carro praticamente ele nunca mais vai ser um 2.0 127, né? E nem com as versões da forma que ele veio. O 127SX, ele vem sem farol de milha, sem airbag, vem com a roda um pouco mais simplesinha também. Interiores, bancos, né? Vem de tecido. Então, esse aqui foi trocado tudo. Foi colocado um farol máscara negra, foi colocado um farol de milha, foi colocado retrovisor elétrico, foi colocado os bancos de couro. Então, ele foi totalmente reestilizado. Muito bacana. Então, para você que curte essa versão do Maré e que é... Ah, e o consumo desse carro original, particularmente, Júnior? Bom, original, eu acredito que nem do original para o que foi feito nele, nunca teve uma alteração muito grande. Se é um carro que... É lógico, para uma versão de um carro 2.0, com o porte do carro, o conforto que o carro traz para você, você não pode exigir um consumo de carro 1.0, né? Mas é um carro que a média dele é de fazer seus 12 quilômetros, 11 com litro, né? E o meu, devido a essas alterações, hoje ele está fazendo na média dos seus 10, né? E que se você andar mesmo arrochado, você pode andar, ele chega a fazer 10 na estrada tranquilamente. E é um carro que traz uma economia e conforto em benefício muito excelente. Júnior, dessa versão, tem problemas genéricos do carro? Bom, depois que eu fiz as alterações, eu não tive problema com nada, né? Mas o original ele apresenta? Durante ele, original, a única coisa que eu tive foi essa questão que eu comuniquei anteriormente, que foi o problema de aterramento. Depois de conhecer o carro, você vai conhecendo, vai sabendo o que é, vai entendendo, você chega num ponto que era uma coisa muito simples, né? É coisa de aterramento, vez ou outra, até você conhecer realmente de tudo sobre o carro, eu tive alguns problemazinhos realmente de deixar exceder tempos, né? Então, algumas manutençõezinhas a mais. Mas depois que você conhece, você sabe que é a manutenção, você antecipando a manutenção, que é a chamada manutenção preventiva, você tem um carro sem problema pra muito tempo. Bacana, então vocês vão conferir aí as imagens que a gente está colocando pra vocês desse carro do Júnior e dessa versão do Marea 2.0-127. Aqui do lado, a gente vai seguindo pro carro do Alex, que também é uma versão... O Marea tem muito motor, é pra agradar todo mundo. Essa é a versão de 142 cavalos. O Alex tá aqui do meu lado, ele vai falar do carro dele pra vocês. Original, na verdade, esse aqui, originalzaço, né Alex? Você quer chegar a placa preta nele, né? Deus quiser, se eu tiver vivo até lá, aí tá faltando só mais um tempinho aí. Ela fez 18 anos agora, eu quero chegar ao ponto de conseguir botar uma placa preta nela. Gente, então eu vou entregar pro Alex agora o microfone. Ele vai falar tudo sobre essa versão do Marea, tá? Essa é a versão 2.0-142 cavalos. Júnior, o microfone é seu, pode destrinchar o carro. Alex, Alex. Alex, desculpa. Bom, pessoal, essa versão é o ALX, tá? 2.0, 20 válvulas, 142 cavalos. Bom, essa Marea foi um achado meu, de uma pessoa que realmente soube cuidar do carro, uma pessoa que teve esse carro por um bom tempo, praticamente desde zero, né? Que foi uma pessoa que eu comprei esse carro lá na Águas Claras, né? Esse carro foi um achado, assim, que quando eu vi no anúncio, eu corri e comprei. Não tive nem como pensar. Bom, esse carro aqui, ele tá todo original, tá? Motorização. Alteração que ela tem só, ela não tem o final do escape, né? Pra fazer um barulinho mais bonitinho, tá? Questão de rodas originais, pneus P6000, foi a versão de pneu que saiu na linha de montagem, tá? Você vai estar falando e a gente vai estar jogando lá. Ok. Na linha de montagem, esse pneu P6000 da Pirelli saiu na linha de montagem, eu tô conseguindo, enquanto a Pirelli tá fabricando ainda, eu tô colocando esse mesmo pneu, é mesmo pra tentar manter essa... É, isso pra manter o carro original, tá? A alteração que eu fiz foi o interior, o interior dela era azul, de aveludado, eu botei couro, tá? A única alteração que tem nesse veículo é essa. O resto é tudo original. Ela é 95% original. E o consumo desse carro, né? Como é o consumo geral dele? Olha, pra que a maioria das pessoas pense que o Maré é um carro que consome muito combustível. E não é a verdade, tá? O Maré, se você tiver um pé leve, se você tiver um pé leve e andar, né? Na média aí dos 2.500 giros, ela chega a fazer, dependendo do pé do proprietário, até 11 quilômetros com litro. Na estrada eu já consegui fazer 12.8 com ela. Tá bom? E outra pergunta também que a gente sempre vai pegar de todas as versões. Alex, qual é o problema genérico desse carro? Ele tem algum problema que é mal dessa versão do Maréia? Ou não? Você que deu azar mesmo em alguma coisa? Os pontos negativos que você encontrou nele? O azar que eu tive foi só a questão da embreagem mesmo, né? A embreagem era embreagem nova. Quando o mecânico abriu, ele falou, Alex, a embreagem era nova. O azar foi... O azar não foi um erro do proprietário anterior, que colocou a embreagem de má qualidade e soltou a mola, né? Agora, em questão de defeito genérico, o que eu posso te dizer é o seguinte. Pode ser que a junta dessa versão aqui, a junta do cabeçote, ela não é de ferro, né? Não é igual da Maréia Turbo. E com o tempo de uso ela apodrece e pode ocasionar problema, entendeu? Por isso que quem já mexeu no cabeçote hoje faz essa alteração para a junta de ferro, né? Que é um... Não é? De aço, né? De aço, quer dizer, né? Desculpa, gente, de aço. Para que fique uma coisa mais segura. E ficar de olho sempre na válvula termostática, né? Para não ter problema de travar essas coisas aí, usando sempre o líquido de arrefecimento, um aditivo, para não ter problema. É o... É cuidado, gente. É só cuidado. Como todo carro, né, Alex? Não tem como... Pessoal, então a gente vai colocar aí para vocês as imagens do carro do Alex e essa versão aqui de 142 cavalos do Maréia. Pessoal, a gente está aqui agora com a versão do Maréia 2.4. E o Gabriel é o cara para poder falar dessa versão aqui para a gente, beleza? Gabriel, microfone é seu. Destrincha o carro para a gente, para quem quer conhecer e comprar o carro. Beleza, galera? Bom, é... Essa versão aqui, 2.4, ela entrou em 99, 2000. E ainda na versão com a traseira igual da 2.0, né? A Good Boy, que a gente chama. A partir de 2001, 2002, veio a versão Bad Boy, que é outro tipo de lanterna traseira. Ele tem 160 cavalos originais. As versões têm a ELX e a HLX, com a mesma cavalaria, diferente das 2.0, que varia a cavalaria, né? Qual é essa variação da 2.0? Na 2.0 é 127 cavalos e 142 cavalos, né? E na 2.4 sempre manteve, em todas as versões, a cavalaria de 160 cavalos. Ela entregou com a Rodaro 15, que a gente chama de serrinha, né? Que é igual aquele modelo ali, da versão ao lado, né? Ali é a original, da 2.4, isso. E é isso, cara. O consumo dela é excelente. As alterações que eu fiz. Eu coloquei a Rodaro 17, do Fiat Stilo, né? O capô é do Maréa Turbo. É o Maréa 2.4 metido a turbo, mas não é. E só a tampa de válvula que eu mudei. A gente pode abrir aqui pra dar uma olhadinha. É, a gente vai abrir. Só uma questão, Gabriel. E quilometragem versus consumo? Como é que é o consumo dessa versão? Bom, aqui na cidade eu tô fazendo, em média, 10.8, andando na manha, até porque não precisa nem pisar muito nesse carro pra ele andar normalmente, né? Na estrada, o mais longe que eu fui, foi pra Goiânia. E ele chegou a fazer 13.5. A média de 120, 130 e fez esse consumo. Assim, pro motor 2.4 de 160 cavalos, eu acho um consumo excelente. Com certeza. Outra coisa que a galera gosta bastante de saber, essa versão do Maréa, tem algum problema que é genérico desse carro, que é típico dele ou não? Não, inclusive, nas versões 2.0, fala-se muito que os dutos de lubrificação de óleo são mais finos, e na versão 2.4, a fábrica já colocou mais espesso, né? Pra melhorar a lubrificação. Mas, problema crônico, não. Só o sensor, o MAF, né? Que chamam sensor de massa de ar, que às vezes, ela dá o problema, mas, assim, depois de 10 anos de uso, o que eu acho bem plausível pra produtos da Bosch, né? Que é o que acontece. Pessoal, então a gente vai abrir agora o capu da criança, pra vocês conferirem aí essa versão, e fiquem com as imagens dessa versão 2.4 do Maréa. Falou! Pessoal, mais algumas informações pra vocês? Questão de acelerador, parece que o acelerador é eletrônico do carro, né, Gabriel? Isso, justamente. Nas versões, demais versões, né? 1.6, 1.8, 2.0, todas são via cabo, né? E na 2.4 é acelerador eletrônico, comandado pela central, que fica aqui no copo. E tem um potenciômetro lá no pedal, né? Que aciona a borboleta aqui. Da TBI. E o pão de motor tá tudo original? Tudo original, a única interação que eu fiz foi a pintura aqui da tampa de válvulas, né? Pra uma forma mais escura. E só, tudo tá original. Tem um poto de plástico aí, né, pra quem não sabe, e depois uma tampa de aço daque? É, não. É uma tampa de plástico, é a tampa de válvulas, depois tem as bobinas, e depois a tampa que cobre o cabeçote, né? Então, pessoal, tá aí as imagens do Mareia do Gabriel. Falou! Galera, o carro é bom mesmo. Tira esse mito da cabeça. Se você não conhece o Mareia, esse vídeo com certeza mudou isso, beleza? Dono, se você tem um carro e não cuida, ele vai te dar problema. Se você tem um carro e sabe cuidar, entende, conhece seu carro, com certeza não vai ter problema nenhum. Beleza? Falou, galera! Falou, galera!